E aí galera, boa tarde, boa tarde Tô passando aqui na cidade de Muriáé, Minas Gerais VF116 Cadê meus amigos daqui? Aí você fica aqui no porto aqui, os flogueiros aqui Não tem nenhum aí, só porque eu tô passando São 13 horas e 42 minutos do dia 17 de junho de 2015 17 de junho, temperatura de 23 graus Céu nublado Passando aqui pela cidade, vamos começar né A entrar aí na área urbana de Muriáé, Minas Gerais Acabei de almoçar Comi ali um feijãozinho da roça Um franguinho com quiabo Um arrozinho branco que tá hora Abobrinha ensupada Aquele torresmim bem entorradinho Brocante Umas costelinhas de porco O que mais tinha lá? Salada de agrião Salada de repolho Peterraba Tinha batata doce Tinha sagu Tinha angu Tinha angu O que mais? Tinha pistequinha de porco Tinha macarrão aioi Tinha O que mais? Repolhinho refogado Esse pedacinho de bacon Abobrinha refogada Quiabo Giló O que mais? Tava muito bom E tudo feito na panela de ferro Uma delícia Temperadinho Gostinho de alho Cebolinha Tava muito boa comida Minas Gerais É um dos estados Dos melhores estados Que tem pra comer Na minha opinião É comida muito Típica Da roça Já falei isso Em vídeos anteriores Mas é Vamos alentar Agora a carne A carne de boi Aqui pra esse lado Não é muito boa Não É muito dura Sabe o que que é dura? Porque aqui tem muito morro O boi Quando ele É criado Ele cria muita fibra Ele fica muito Com músculo duro A carne fica muito dura É diferente da carne Do boi Da argentina Que é aquela Planície Que aquilo Desculpa Tudo plano Você corta uma carne De segunda A carne de pescoço Lá na argentina Você corta No cabo da plena E tão macia Que é Muito macia E agora Essa região Montanhosa Aqui A carne do boi Fica muito dura Só se vier a carne de fora Mas a carne Daqui Não é boa Não Fica muito Agora a carne De porco Franco Guiabo Essas coisas É boa Covimentado Centro de Muriaé Vamos deixar Eu já filmei Aqui várias vezes Mas é porque Esses meninos Ficam pedindo Para me filmar Aqui Tendo que Eu já fiz Vários vídeos Daqui Viu E que eles Tem preguiça De procurar No Youtube Daí Eles ficam pedindo Para mim Hoje ele vai gravar Quando você passar Lá em Muriaé Grava lá Para nós Eu já gravei Ó Às vezes Não tem uma viva alma Aí Dos meus conhecidos Tá no horário do almoço Tem uns caras Ó Faz a tudo Aí quando eu tô lá Pro sul Você já passou Em Muriaé Quando você passar Aqui Dá um salve Dá um alô Cadê Rapaz Não tem um Aqui Vamos ver Se eu encontro Luan Luan Ribeiro Ali Em Leopoldina Falou que tava Vai tava esperando Lá no poço 3D Agora meu caminhão Tá cheiroso Mandei higienizar A gabina Limpar 20 pila Mas não é que Eu tenho preguiça De limpar Na verdade Eu tenho Sabe Não limpo nem o meu carro Levo lá Pra lavar Mas a gente não tem As coisas preparadas Ali Aqueles aspirador Forte Os paninhos Tudo certinho Até comprei Uma vez Ali Mas Você dirige o dia inteiro Cansado Você ficar ali Esfregando E os caras Têm ali Todos os equipamentos Pronto Né Gente esquisita A mulher andava Aqui ó Lissosa Lissosa Ele tem rabu Nome já diz Né Lissosa Até as mulher Lá Olha Tuqueiro maluco Rapaz O cara nem sete Chegou E se jogou Se na frente Vissosa Até as mulher São vissosas Tem um pastel Com caldo de cana Lá Que é uma delícia Caldo de cana Tem que ser feito Daquelas cana Caiana Essas cana Da roça E não presta Tem que ser cana Cana caiana A maior cana Que tem Pra fazer caldo de cana Essas outras canas Não presta O cara de cana Bom é cana caiana Valeu galera Um abraço Pra todo mundo De Muriá Passando aí Sumiu todo mundo Até aquele cachorro Ali se recusou A olhar pra mim Brincadeira Tô mal na figura De Muriá Acho que eu tô Queimado aqui Rapaz Não sei o que acontece Com esses meninos Cada vez que eu passo Aqui eles sono Um abraço Galerada Cadê os flogueiros Daqui de Muriá Vamos se manifestar Aí rapaziada Um abraço Tudo de bom Boa tarde Quarta-feira Que é R.A.Celular Diário de bordo De um caminhoneiro